Adeus Querido Deus e eterno Pai Aqui está a tua serva Senhor Que tu escolheste Deve vendas com a mãe Para te servir Servir na tua casa Senhor Que ela já tem feito isso meu Deus Que nós te glorificamos e exaltamos A ti pela vida da tua serva E agora ela se coloca diante de ti Senhor Prometendo que Deus te servir Na tua casa Senhor Com mais tentação Com mais alegria Servir teu grande poderoso nome Ora por ela pedindo meu Deus a tua bênção Que o teu Espírito Santo esteja com ela Todos os momentos da sua vida Direcionando a sua mente Direcionando o seu coração Dando a ela saúde e poder do céu Senhor Para executar este ofício tão grandioso Diante de ti Senhor E que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome Glória a Deus Glória a Deus Irmã Nília Eu como ministro do evangelho Do Senhor Jesus Cristo Autorizado pelo presbitério da igreja de mentiza da promessa Transmito a você O ministério O ofício do diaconal Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus 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 Glória a Deus